O Festival de Cinema de Veneza arranca esta quarta-feira. A seleção da 73ª edição inclui na competição para o Leão d'Ouro a longa-metragem portuguesa São Jorge na secção Horizonte, dedicada às novas tendências do cinema mundial. Realizado por Marco Martins, São Jorge conta com o ator Nuno Lopes a interpretar um pugilista desempregado que se vê obrigado a trabalhar em cobranças de dívidas para sobreviver. A honra de abertura cabe a La La Land de Damien Chazelle, um musical contemporâneo com Ryan Gosling e Emma Stone. A edição deste ano conta com uma grande variedade de estilos, com o cinema norte-americano em destaque, como afirma o diretor do festival. Há muitos tipos de filmes este ano em Veneza. Em competição temos westerns, melodramas, ficção científica, comédias. O festival encerra com o remake do filme western, Os Set Magníficos. Esta nova versão do clássico dos westerns é assinada por Antoine Foucault e conta com o ator Denzel Washington. Na corrida para o Leão do Ouro estão ainda filmes como The Bad Batch, de Ana Lili Amirpour, Jackie de Pablo Larraín, com Natalie Portman, Voyage of Time, Life's Journey, documentário de Terrence Malick e Arrival, de Denysville 9. Tchau, tchau. Tchau, tchau.